Falando sobre saúde agora, vamos falando sobre um caso que chamou bastante atenção, que é com relação a uma idosa, né? Que não teria tomado a vacina contra a Covid de maneira correta. Esse vídeo, para quem está acompanhando pelas redes sociais, pela TVC, estão vendo uma enfermeira aqui do bairro Vila Nova, aplicando a dose de vacina em uma idosa. Isso aconteceu no sábado. Essa enfermeira aplica, ela coloca a agulha no braço dessa idosa, só que ela não chega nem a fazer o movimento de aplicação. Ou seja, ela não aplicou o líquido no braço da senhora, ela só colocou a agulha ali e não aplicou. Para quem vê pelo vídeo, é nítido isso, é claro, que o líquido não foi introduzido no braço dessa idosa. E o neto dessa idosa que fez esse vídeo no momento em que a idosa estava tomando a vacina. E depois, quando ele chegou na casa dele, ele foi ver o vídeo e viu que realmente o líquido não tinha sido introduzido no braço dessa idosa. E ele acabou divulgando isso para um grupo de pessoas, para tirar explicação, para que as pessoas pudessem entender o que tinha acontecido. E acabou viralizando. Esse vídeo foi parar nas redes sociais. Teve muita repercussão ontem, muitas pessoas criticando esta enfermeira, que ela teria agido de má fé. Enfim, aí você já viu, né? Nas redes sociais, os comentários são muitos. Eu conversei com a secretária municipal de saúde, a Elaine Fúrio, para explicar sobre esse vídeo, o que teria acontecido, se de fato realmente esta idosa não teria recebido a vacina contra a Covid. Vamos ouvir o que a secretária de saúde disse. Bom, vamos lá. Na verdade, no sábado, nós trabalhamos em algumas unidades de saúde para que a gente conseguisse finalizar todas as doses que a gente tinha em atraso, para que, então, hoje a gente começasse, iniciasse com essa nova remessa que a gente recebeu. E nessa unidade de saúde, no sábado, realmente aconteceu um erro, onde essa técnica de enfermagem, ela só percebeu que ela tinha perdido o imunizante quando ela fez essa aplicação. Então, ela realmente reconhece, ela sabe que quando ela foi fazer essa aplicação, não tinha mais o imunizante, porque ela perdeu, ela pressionou o êmbolo em uma bandeja que ela estava segurando. Imediatamente, quando nós ficamos sabendo, porque ela relatou isso para a coordenadora dela, a coordenadora da unidade de saúde, juntamente com ela e juntamente também com a diretora da pasta, foram até a casa dessa paciente e explicaram toda a situação. Não teve dolo nisso, realmente foi algo que aconteceu. Nós estamos passíveis de erro, porém, nós também estamos investigando melhor essa situação. Isso já foi relatado em boletim de ocorrência, isso também já foi relatado à nossa prefeitura, também ao setor de RH, para que providências sejam tomadas. Bom, vamos lá. Na verdade, no sábado, o importante disso tudo é que esse erro foi corrigido e falar que nós estamos em uma campanha de vacinação que é de extrema importância nesse momento agora, que a gente não pode deixar com que isso, né, deixe transparecer que seja um acontecimento geral. Ele aconteceu, ele é um fato isolado e nós vamos continuar avançando com essa campanha de vacinação. Mas ela alega que ela não teria, ela sabe que ela não aplicou a dose da vacina? Pelo que ela fala, na hora que ela aplicou, que ela percebeu que não tinha a quantidade de imunizante que, assim, teria que ter lá dentro, porque perdeu o imunizante. É o que a senhora muito bem disse, a gente sabe da importância da campanha de vacinação. A gente não pode deixar manchar toda uma campanha que é extremamente necessária para a gente combater esse vírus por conta de uma pessoa. É claro que providências devem ser tomadas e é isso que a gente espera. Isso, isso é muito importante falar, porque nós estamos em um momento muito importante, então nós não estamos negando que isso aconteceu. Erros acontecem, eles serão investigados, eles serão punidos, mas foi um erro pontual e eu, assim, gostaria de estar frisando isso, porque nossa campanha até esse momento tem sido de uma maneira muito transparente. E até para os idosos é importante que vá sempre um acompanhante junto, né? Sim, que vá, que veja, né? Pode filmar, não tem problema nenhum em filmar. Realmente foi um erro pontual. 7 horas e 21 minutos, gente, 7 e 21, né? Aqui a gente não pode, o que a gente colocou aqui, colocar em xeque todo esse trabalho de vacinação, toda essa campanha, porque a gente sabe da importância de imunizar, as pessoas precisam imunizar, a gente precisa convocar os idosos para que compareçam nas unidades de saúde, mas que isso precisa ser esclarecido, não tenha dúvidas, nós não estamos aqui falando que essa idosa realmente errou, a Secretaria de Saúde já tomou as providências, que foi de afastar esta enfermeira, segundo a Secretária de Saúde, no relato ela não teria agido de má fé, depois ela percebeu que não teria o líquido, mas para quem vê o vídeo, percebe que ela não empurra o líquido, né? Ele ficou muito claro isso, a Secretária disse que ela teria perdido o líquido na bandeja, ok, mas o que deixa a gente um pouco intrigada ainda é com relação ao momento dela aplicar, porque mesmo que ela perdeu o líquido, ela viu que ela não empurrou, né? Porque quando você vai aplicar a vacina, você puxa e empurra. Aí que tal, xis da questão, não estamos falando aqui que ela agiu de má fé, a gente sabe que os profissionais da saúde estão exaustos, estão cansados, que isso pode acontecer, não somos nós que vamos aqui fazer juízo de valores, pelo contrário, nossa obrigação é sempre ouvir os dois lados, o espaço está aberto para essa enfermeira também, se quiser se posicionar, mas é claro que nós procuramos a Secretaria de Saúde, né? Para ouvir da própria secretária que providências que foram tomadas, ela foi afastada, tudo isso será apurado, a gente espera que isso não venha a acontecer, a gente espera que realmente tenha sido um caso isolado, e a gente vai acreditar que tenha sido isso, até para a gente não manchar toda essa campanha, não colocar por água abaixo toda uma campanha que é importante, a gente sabe da importância das pessoas se imunizarem contra a Covid, até porque já tem tantos mitos com relação a essa vacinação, e se a gente ficar fomentando isso mais ainda, é que vai complicar a situação, e a gente espera que as pessoas possam comparecer às unidades de saúde, possam ser imunizadas, e a gente pede que vá um acompanhante sempre com esses idosos, eles podem levar um acompanhante, leve uma pessoa mais jovem, vai ali e verifique como está sendo feita essa aplicação, o idoso também pode olhar no braço, às vezes as pessoas ficam com receio, com medo de olhar ali na aplicação, não mais olhe, ou leve alguém da sua confiança para acompanhar.